8 horas e 3 minutos, nós voltamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. Vinícius Calixto está conosco nessa manhã muito tensa de tiroteio no Rio de Janeiro. Calixto, o que você nos conta de atualização? A gente estava falando de tiroteio na Avenida Brasil com um passageiro que estava no ônibus baleado. O que você nos traz aí de novidade? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que nos acompanham. Segue muito tensa, pessoal, a situação aqui no Rio de Janeiro na Avenida Brasil. A Avenida Brasil segue interditada por conta desse tiroteio devido a uma operação da polícia militar no complexo de Israel, que fica na zona norte da cidade. Tivemos, infelizmente, esse passageiro que foi atingido quando ele estava no ônibus, no ônibus da aviação Tinguá Intermunicipal aqui do Rio de Janeiro. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele, ele que já foi encaminhado ao hospital. A gente está apurando também outros passageiros que possam terem sido atingidos nesse ônibus. O fato é que a situação está muito tensa ainda na Avenida Brasil, por isso afeta também ainda as rodovias ao longo da Avenida Brasil. Até o momento, a polícia militar não informa se há agentes feridos, policiais que trocaram tiros no meio da via expressa, em frente a uma estação, nós pegamos essas imagens, em frente a uma estação de BRT. Uma viatura da polícia militar ficou completamente destruída por conta desses tiroteios, esses tiros que atingiram essa viatura, mas até o momento a polícia militar não informou sobre agentes feridos e também não há, por enquanto, um número de prisões, apreensões ou feridos. Todas as escolas e unidades de saúde da região do Complexo de Israel, na Zona Norte, estão sem funcionar. E também o BRT Transbrasil, 100% impactado. Ele que sai da Zona Oeste, faz o trajeto até o centro da cidade, até a Zona Portuária, todo impactado. Linhas de trem operando apenas em meia circulação, só da central do Brasil até a Penha e de Duque de Caxias a Saracuruna. Ou seja, todos os meios de transporte acertados, 20 linhas municipais de ônibus não estão passando na Avenida Brasil, nesse momento que segue interditada e o clima continua muito tenso ali na região do Complexo de Israel. Criminosos colocando barricadas em chamas para complicar o trabalho dos agentes. A gente, claro, vai seguir atualizando aqui ao longo da programação da Band News FM, o estado de saúde, principalmente, desse passageiro que foi atingido dentro do ônibus, pessoal. Minha nossa. Vinícius, obrigada pelas informações. A gente torce para que essa pessoa que foi atingida, tinha nada a ver com essa história, né, cara? Nada a ver. Está ali no ônibus, seguindo para o trabalho, trabalhador no Rio de Janeiro, com essa manhã. Terrível, viu, gente? Terrível. Nossa equipe no Rio de Janeiro, todos os repórteres já já trazendo atualizações para a gente a qualquer momento. Portanto, a gente volta a fazer contato.